Olha aí, a gente vê aí o profissional do fogo com a Secretaria de Defesa Civil tentando amenizar um pouco. Olha só, olha só como é que está ali aquela palmeira. O fogo subiu ali realmente. Aqui numa situação como essa aqui vocês tentam apenas amenizar, né, pelo menos, né? Era porque estava pequeno, o outro está na ocorrência lá na Vila Paraíso. E aí a... Olha aí. O fogo distrai mesmo, realmente é. O fogo distrai mesmo.